São as concertinas aqui em frente à Casa do Agricultor, do João, uma vez que ele também faz parte desta comissão de festas aqui da Chaínça, festas em honra do Nosso Senhor da Graça na Chaínça. Estão aqui, portanto neste largo, aqui em frente à Casa do Agricultor, porque na verdade aqui vai ser recolhida uma fugaça. E então aqui estão os sons, os gitanos, com as concertinas. Vai ser recolhido o palco de aqui em Morte Graça. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.